O projeto de lei que obriga o atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde a vítimas de violência sexual foi sancionado nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que traz pra gente os detalhes dessa nova legislação. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. A lei prevê que os hospitais devem oferecer acolhimento e atendimento psicológico às vítimas de violência sexual. Além também de avaliação médica e remédios para prevenir e tratar doenças sexualmente transmissíveis. Além de facilitar o registro de ocorrência e fazer o encaminhamento às delegacias especializadas. A nova lei também determina a oferta da chamada pílula do dia seguinte, que evita a fecundação. Essa pílula deve ser ofertada em um prazo de até 72 horas após a ocorrência, para evitar a gravidez. A nova legislação está alinhada com a política adotada desde 2008 pelo Sistema Único de Saúde. Hoje, aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou o que muda com a sanção. Essa portaria, a lei, transforma o que era na portaria em lei. Ou seja, se uma pessoa for amanhã um hospital, o hospital já tem que cumprir todas essas regras pela portaria do Sistema Único de Saúde. Como essa lei passa a vigorar 90 dias depois da sanção, daqui a 90 dias, esse hospital, que já era recomendado pelo Ministério da Saúde, pela Direção Nacional do SUS a cumprir isso, passa a também poder ser questionado de uma forma ainda mais intensa, porque não é só mais uma recomendação do Ministério da Saúde, passa a ser uma lei do país aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidenta Dilma. A lei foi sancionada sem vetos pela Presidenta Dilma Rousseff, mas um novo projeto de lei foi encaminhado ao Congresso para corrigir o que o governo chamou de imprecisões técnicas. O primeiro troca a expressão profilaxia da gravidez por medicação com eficiência precoce para prevenir gravidez resultante do estupro. O segundo ponto se refere à definição de violência sexual. É o que explicou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Isso é importante porque isso resgata o conceito do Código Penal Brasileiro do que é violência sexual. Do jeito que vinha encaminhado pelo Congresso Nacional, poderia excluir, por exemplo, de vítima de estupro, crianças que não podem dar consentimento, pessoas com deficiência mental, ou seja, pessoas, do jeito que estava o texto do projeto de lei, poderiam ser excluídas do atendimento psicológico, respeitoso, humanizado, de vítimas de estupro. Lembrando que a lei sancionada nesta quinta-feira entra em vigor em 90 dias.